Oi amiguinhos, tudo bem? Estou aqui na cozinha que eu estou preparando algumas coisinhas porque a Laurinha e o Filipinho vão acampar, então eu tenho que preparar algumas coisinhas que eles vão levar. Eles queriam sair para acampar, mas está complicado, então eu vou fazer o acampamento deles no quintal e aí eles vão se sentir como se eles estivessem realmente num acampamento de férias. Então vamos lá! Separei aqui uns potes e vou colocar as coisinhas tudo separadinho para poder levar, então vamos lá! Esse primeiro potinho aqui eu vou colocar alguns franguinhos, carne para eles prepararem lá na churrasqueira. Olha, tem peito de frango, vou colocar dois e vou colocar também uns hambúrgueres, se eles quiserem fazer sanduíche, né? Então aqui vai ser isso, a parte das carnes, né? Deixa eu fechar, vamos pegar mais um potinho, vou colocar aqui o pão já cortadinho, aqui está a parte de baixo do pão, pão de hambúrguer mesmo e aqui é a parte de cima. Dá para fazer uns três sanduíches aqui, se alguém quiser comer mais de um. Então deixa eu tampar aqui, o pão já está aqui e agora nesse outro potinho aqui eu vou colocar o complemento do sanduíche, né? Então vou colocar alface, algumas folhinhas de alface, tomate, várias rodelinhas de tomate, picles para quem gosta, né? Eles gostam, eles comem qualquer coisa, até pedra se deixar, queijo, umas fatiazinhas de queijo e vou colocar também umas fatiazinhas de bacon. Olha que tem mais duas fatias. Então deixa eu tampar, botar aqui, peguei mais um potinho aqui e como em acampamento não pode faltar fogueira, marshmallow, só as coisas para assar na fogueira, vou colocar aqui alguns marshmallows dentro do potinho e algumas salsichinhas também para eles assarem na fogueira. Estão tudo separadinho nos potinhos. Agora eu vou lá arrumar a área do quintal onde vai ficar as coisinhas e depois eu volto para arrumar eles e levar com tudo pronto já. Então bora lá, amiguinhos. Então essa é a área onde eles vão acampar aqui do quintal e vou montar uma barraca. Eu peguei esta barraca aqui porque ela é maior e aí vocês sabem, né? Os dois resolvem brigar, então pelo menos aqui tem bastante espaço. Então deixa eu montar aqui a barraca para eles. Tchau. 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 Agora aqui nessa área do lado da barraca eu vou botar a fogueira e a churrasqueira que assim eles podem ficar pertinho da barraca fazendo as coisas que eles precisam fazer. A fogueira é assim, olha que legal. É uma fogueira de pedra com umas madeiras em cima para queimar. Você aperta aqui, olha, como se estivesse queimando de verdade. Então eu vou colocar bem aqui que aí eles podem sentar nas pedras que tem em volta. Aí eu trouxe também essa mesinha aqui que ela dá para montar, olha. Aí eu posso colocar bem aqui. Acho que eu vou inverter. Vou colocar essa fogueira mais para cá e vou botar a mesinha aqui no canto para ficar perto da churrasqueira. A churrasqueira é essa daqui. Já tem um carvão lá dentro. Tem a tampinha também. A gente pode botar aqui que eles preparam aqui com as coisas ali na mesa. Já trouxe aqui um bolinho também para eles poderem beber alguma coisa. Dois pratinhos. Duas canequinhas. E já peguei também alguns gravetos para eles espetarem o marshmallow e a salsicha para poder fazer na fogueira. Agora que a área aqui já está preparada para eles, eu vou lá em casa para trocar a roupinha deles. Colocar uma roupinha bem quentinha, já que eles vão ficar aqui do lado de fora. A fogueira eu botei para esse lado de cá. Também tem as pedrinhas aqui para eles sentarem para poder ficar assando os marshmallows e as salsichas. Então deixa eu ir lá trazer os dois e já trazer também as coisinhas que faltam para complementar isso aqui. Ah, esqueci de colocar ali as comidinhas que eu preparei em casa para eles. Então enquanto eu vou arrumar os dois lá, vai demorar um pouquinho, eu já vou colocando a comidinha aqui para fazer porque eu sei que demora um pouco. Então deixa eu tirar aqui a tampa da churrasqueira. Já vou colocar algumas coisinhas para assar. Já vou colocar aqui o peito de frango, porque demora um pouquinho. Vou botar um para cada um. E vou colocar o hambúrguer também. Vou botar só dois, um para cada um. Eu trouxe três, mas vou botar só dois. Deixa eu tampar, deixar aqui tampadinho. Vamos colocar o potinho aqui. Já vou preparar também uns espetinhos aqui. Vou colocar uma salsicha e um marshmallow em cada espeto. E já vou deixar bem aqui na churrasqueira, na churrasqueira não né, na fogueira para assar. Peguei mais um, vou botar aqui uma salsicha e um marshmallow. Assim na hora que eles chegarem aqui, já vai estar quase pronto. Esse avião voa de verdade? Claro que não né Laurinha, mas ele só anda pelo chão. Ah tá, pensei que ele voasse. Laurinha, Filipinho. O que foi mamãe? O que vocês estão fazendo? A gente está brincando. Lembra uma coisa que vocês me pediram, que vocês queriam fazer, mas aí acabaram as férias e não deu tempo? Eu lembro, eu lembro. A gente pediu para acampar. Foi mesmo, mas a gente não teve tempo de sair para acampar, então eu resolvi preparar uma surpresa para vocês. Ah, eu adoro surpresa. O que que é mamãe? Preparei um acampamento para vocês aqui no quintal. Ah, mas no quintal não tem graça mamãe. Tem graça sim, você vai ver que vai ser muito legal quando você vê. Já montei barraca, montei churrasqueira, fogueira, vai ter tudo que tem no acampamento, só que dentro do quintal de casa. Ah, aí sim mamãe, vai ser muito legal mesmo. E a gente já pode ir? Pode sim, mas primeiro vamos trocar de roupa, porque como vocês vão ficar no quintal, tem que colocar uma roupa bem quentinha para não passar nem frio. É mesmo, Filipinho. Ainda mais se a gente for dormir lá na barraca. A gente tem que estar bem aquecidos. É, você tem razão. Então vamos trocar de roupa. Separei um conjunto de moletom para a Laurinha. Olha que fofinho. Assim ela vai ficar bem quentinha lá fora. Vamos tirar aqui o vestidinho para colocar a roupinha de frio. Música Como esse casaco dela não tem capuz, vou botar um gorrinho para ela ficar lá fora, para não ficar no sereno. Música Deixa eu ver se assim fica legal. Não, tem que dobrar um pouquinho, para ficar bonitinho. Assim, olha lá que lindinha. Música Agora vou trocar o Filipinho, separei esse casaquinho de moletom aqui, o dele tem um capuz. E peguei uma calça de moletom também. Vamos lá, filho. Música 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 Agora é só colocar o capuzinho. Música 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 pra cada um, separei também uma bolsinha e vou levar algumas coisinhas, tudo bem que é ali no quintal, mas é melhor do que ficar dando viagem toda hora aqui em casa pra pegar alguma coisa, então já vou colocar tudo aqui dentro que eles vão precisar vou começar colocando uma toalhinha pra cada um, eles não vão tomar banho lá né, mas precisam lavar as mãos, aí tem torneira lá fora pra eles lavarem as mãozinhas sabonete pra lavar as mãos, repelente lá fora tem muito mosquito então tem que passar um repelente creme dental escova de dente depois que eles comerem eles vão ter que escovar os dentes pra dormir, uma lanterna, caso eles precisem sair e esteja escuro então tô levando uma lanterna pra eles tô colocando né, e o Felipinho adora brincar no acampamento né, então tô colocando aqui uma bússola pra ele se divertir e como lá também não tem muito o que eles fazerem lá fora, vou colocar uns joguinhos então eu peguei um uno e um joguinho de cartas assim eles podem se distrair lá fora aí vou colocar biscoitinhos pra eles se distraírem também e umas balinhas tem essa dos ossinhos carinhosos que é de gelatina e tem essa outra essa outra aqui de coraçãozinho aqui na bolsinha eu acho que vai ser isso e agora vou pegar a maletinha de piquenique aqui está a malinha e aqui eu coloquei mais algumas coisinhas olha só tem faca e garfo aqui tem mais um garfo mais uma faca que é um pra cada um duas garrafinhas de água assim eles não precisam entrar em casa pra beber água duas garrafinhas de suco pra eles tomarem aqui nos potinhos tem frutinhas picadas então eu coloquei um potinho pra cada um com as mesmas frutinhas pra não ter briga né e aqui um potinho com quatro sanduíches dois pra cada um caso eles tenham fome e não queiram esperar sair lá a comidinha lá que está sendo preparada ou que eles podem comer a hora que quiser também então deixa eu botar tudo aqui dentro agora é só fechar a maletinha prontinho já podemos ir vamos crianças já está tudo preparado ai que legal vai ser tão divertido eu só estou com um pouco de medo de dormir lá fora ah filha é melhor dormir no quintal de casa que é mais seguro do que dormir em acampamento no meio do mato né isso mesmo mamãe no acampamento no meio do mato pode aparecer algum bicho uma cobra e aqui qualquer coisa se ficar com medo é só correr pra dentro de casa isso mesmo filho então vamos lá chegamos no acampamento deixa eu aproveitar e já colocar o saco de dormir deles dentro da barraca e já deixar tudo pronto pra hora que eles forem dormir deixa eu colocar um saco de dormir aqui e o outro aqui agora é só colocar o travesseiro prontinho a barraca já está arrumada vou deixar a bolsa aqui dentro também com as coisinhas deles que eles vão precisar e a cestinha com as outras coisas vou deixar aqui agora deixa eu ver como que estão o churrasco deles lá na churrasqueira agora deixa eu ver o churrasco deles como estão agora deixa eu ver o churrasco como que está deixa eu ver olha já está assadinho está quase pronto deixa eu virar esse outro aqui opa já vai virar com a mão senão vai acabar caindo ajeitar assim não está muito quente não deixa eu virar aqui o hambúrguer já está quase pronto já está tostadinho pronto deixar assar mais um pouquinho daqui a pouco está pronto para eles comerem o marshmallow também já vou dar uma viradinha prontinho bem que você falou mesmo mamãe ficou muito legal eu adorei e a gente vai poder dormir aqui nessa barraca vai sim filha o legal que essa barraca tem essa tela que depois a mamãe fecha e não vai entrar nem o mosquito para aplicar vocês e olha já tem marshmallow na fogueira tem sim filha e também tem churrasco lá na churrasqueira assando hum eu estou morrendo de fome daqui a pouco está pronto você pode comer filho oba então senta aqui para vigiar o marshmallow e aí a mamãe fica tomando conta da churrasqueira tá bom é eu falei para vocês vigiarem o marshmallow vocês já estão comendo é que já está pronto mamãe se deixar mais tempo vai acabar queimando ah sei se deixar vocês comerem até sem assar hum mas está muito gostoso mamãe a falsicha então está uma delícia então está então podem comer e vocês amiguinhos vocês também gostam de acampar é tão legal né acampar no quintal também é muito divertido a mamãe preparou isso tudinho aqui para a gente e está sendo muito legal então se você gostou do vídeo não se esqueça de deixar um like aqui embaixo nem de se inscrever aqui no canal para não perder nadinha compartilhe esse vídeo com seus amiguinhos e acompanhe a gente lá no instagram aproveita e comenta lá se você já acampou e conta para a gente como que foi um super beijo e até o próximo vídeo tchau será que tem mais marshmallow? claro que sim a mamãe não ia trazer só um para cada um e aí e aí e aí e aí Obrigado.